Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND desta quarta-feira 20 de outubro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outubro rosa ainda, é claro, a gente sempre fala do outubro rosa, tem matérias e tal, mas hoje o programa vai ser mais especial, vai ser especial, porque a nossa convidada de hoje, além claro de ter passado por essa doença, pelo câncer de mama, teve que passar por todo aquele tratamento que a gente já sabe, a gente sabe que não é fácil, não é uma situação muito confortável, claro, só que ela ainda tem um porém, porque ela participou aqui no ano de 2019, na verdade, do programa Terapia de Choque que passou dentro do Balanço Geral, da NDTV, e essa Terapia de Choque na verdade foi uma grande transformação interna que nós proporcionamos para essa nossa convidada de hoje, que vai contar como é que foi a participação nesse programa, como é que foi lidar com a doença e como é que ela está hoje, né? Um ano e meio depois da participação dela aqui na nossa emissora, a gente vai entender como é que ela está, se ela melhorou, o que que ela conquistou também, dos sonhos que ela tinha, né? E ainda tem, claro. Estou falando aqui com a Tiele Passos. Tudo bem, Tiele? Como é que você está? Boa noite para você. Tudo bem, Alexandre. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Conexão ND, né? Depois de um ano e meio praticamente, né? Quase dois anos, né? É, quase dois anos. Quase dois anos. Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina, você é sempre muito bem-vinda aqui, ainda mais que ela participou desse programa que foi estreia nossa aqui, né? Do Terapia de Choque, um programa que teve nove episódios, dez episódios, né? Contando com o último. Você passou por várias fases, né? Desse programa. Foram vários profissionais que ficaram em cima de você o tempo inteiro, dizendo o que você tinha que fazer, o que você tinha que mudar, vários tipos de terapias também, pelas quais você passou. A gente vai ver tudo isso, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho como você recebeu o diagnóstico do câncer de mama. Se você estava fazendo exames, se você tinha acabado de fazer exames, como é que foi? Como é que você recebeu esse diagnóstico? Vamos lá, então. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Sempre é uma honra falar, porque eu sei que a mensagem sempre chega, né? Para as mulheres, assim, né? Então, eu descobri o meu câncer de mama com 28 anos, através da minha irmã por parte de pai. Ela descobriu o dela quando ela tinha uns 43, 44 anos, que é a faixa etária que geralmente acontece. E é uma doença que mobiliza a família toda, né? Então, ela não mora aqui, ela mora em Porto Alegre. Eu fui visitá-la na cirurgia. Hoje eu digo que ela fez só a cirurgia, porque ela não passou pelo processo de químio, rádio e tudo mais, né? Então, quando ela fez a cirurgia, estava lá conversando com ela e comentei, né? Digo, ah, mano, eu sinto um carocinho aqui, mas eu tenho 28 anos, né? E daí, ela que colocou na minha cabeça. Ela disse, não, agora tu tem, tem que ir, tem que ir atrás, porque tu teve casos na família, né? E vim, e voltei para Floripa, né? Marquei meus exames. Eu me lembro que isso, ela fez a cirurgia em janeiro, marquei exames para abril, enfim, nem assim, né? Quando fiz o exame, o médico já, de cara, assim, ele já disse que ia ter que mandar para biópsia, não sei o que, ele já me deu um alerta ali na hora da consulta, né? Quer dizer, se ela não tivesse tocado no assunto, você não teria se dado conta disso? Não, não. Hoje eu digo que Deus colocou a sementinha nela para eu descobrir o meu, assim, porque se não fosse ela, não teria ido atrás, né? Enfim... Com ela, deu tudo bem? Com ela, ela fez a cirurgia e toma uma medicação, né? Ela ainda toma uma medicação via oral, né? Um comprimido, que é o que eu tomo hoje também. Foi em que ano? Foi em 2018. 2018? 2018. Você recebeu o diagnóstico? É, que ela fez em janeiro e eu em abril e descobri o meu. Como é que foi receber esse diagnóstico, hein? Para você, para sua mãe, por exemplo? Como eu não gostava da minha mama, porque eu sempre fui uma adolescente de engorda e emagrece, engorda e emagrece, né? Então, a mama caiu, que nem eu dizia. Então, eu não gostava da mama. Entendi. E, como eu tinha a experiência da minha irmã, que descobriu, fez a cirurgia, ficou linda, eu digo, fechou. Comigo vai ser isso também. Descobri o meu, eu digo, vou colocar meu silicone e tá-se tudo certo. Por isso que o impacto da primeira notícia, quando eu recebi o laudo lá da biópsia, que veio carcinoma invasivo, então, eu não fiquei tão chocada, porque eu digo, vai ser que nem a minha irmã, ok? E aí, nisso, a gente marcou a consulta para a mastologista e na consulta da mastologista, sim, que daí ela viu lá, né? Ela pediu outros exames e daí ela colocou numa folha, ela disse, bom, Tcheli, teu câncer é esse? Me explicou tudo certinho, né? Porque existem vários tipos de câncer de mama. E tu vai ter que passar pela mastectomia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Puxa, é o pacote completo. Esses quatro procedimentos tu vai fazer. Agora, o que é que a gente vai fazer primeiro ou depois, eu vou decidir contigo. Aí, ali que a ficha caiu, assim, ali que eu olhei para ela e eu digo, a primeira pergunta que foi foi do cabelo, né? Eu digo, vou perder o cabelo. Daí ela, sim, eu digo, tá, mas eu não vou precisar parar de trabalhar, né? Aí ela, não, tu vai parar. Agora, tu vai parar. Você estava trabalhando aonde? Numa companhia aérea. Aérea, tá. Isso, assim, a que eu trabalho até hoje, no caso, né? Porque você sempre quis trabalhar com isso, né? Sim, sim. E o sonho era ser aeromoça. Era ser aeromoça, né? Mas você não era aeromoça ainda. Não, não, eu trabalho em solo, né? Certo. Aí parou de trabalhar. É, de imediato, assim, eu me lembro que ela, no dia da consulta, ela já deu uma testada de 30 dias, no qual eu não coloquei, porque eu fui ainda, eu quis trabalhar, eu quis. Mas daí o processo começou a ser rápido e daí eu já tive que parar logo em seguida, porque realmente não tem como conciliar, né? Então, a gente tem que parar. E a dona Tereza, que a gente conversou com a dona Tereza aqui também, né? Aliás, um beijo para a dona Tereza, que deve estar nos assistindo agora também. Com certeza. E ela, que foi super simpática quando ela veio aqui também no programa para a sua participação no Terapia de Choque, né? Ela que participou ativamente. Mas como é que foi para ela também receber esse diagnóstico? Porque vocês moravam sozinhas, né? Vocês duas. Sim, sim. Essa minha irmã que descobriu é minha irmã por parte de pai, né? Então, da minha mãe eu sou filha única, né? Então, para ela é que nem eu digo, eu nunca vi a minha mãe chorando durante o meu tratamento. Mas eu tenho certeza que foi uma notícia, assim, que pegou. Porque ela falava para mim, né? Ela disse, por que Deus não deu para mim, em vez de ter dado para ti, não sei o quê. E eu ainda tentando sempre dizer que, enfim, a gente sempre busca umas respostas, né? Que eu acho que com o tempo, inclusive o programa foi essencial para isso, a gente entender os outros que não é por quê, né? E sim, para quê? Nós vamos falar um pouquinho mais do Terapia de Choque. Aliás, nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre ainda o câncer de mama, que ela tem uma mensagem muito bacana também para passar para as pessoas que estão em casa. Mas eu já queria adiantar aqui o processo do Terapia de Choque, porque nesse momento em que ela estava fazendo o tratamento, você já tinha terminado o tratamento, né? É, quando o Terapia, ele surgiu depois da radioterapia, né? Eu fiz, eu comecei com a químio, né? Eu fiz todo o tratamento da quimioterapia, porque como eu era jovem, o meu câncer é hormonal. Ele cresce muito rápido, né? Se alimenta muito rápido. Então, a decisão da médica foi iniciar pela químio. A gente fez a químio, fez a mastectomia, a cirurgia, e depois eu fiz a rádio. Você retirou as duas mamas? Retirei as duas mamas. As duas. E fez a reconstituição? E fez a reconstrução. Tá. Eu nunca fiquei sem mama, no caso, né? Na primeira cirurgia, eu já coloquei uma prótese provisória, que não era definitiva, porque tinha o processo da radioterapia ainda depois, né? Daí fiz a rádio, e depois da rádio a gente tem que aguardar um tempo para fazer a cirurgia, porque a rádio, ela, enfim, é por dentro também, interna, machuca, né? Então, não pode fazer de imediato. Então, nesse período de espera do término da rádio até a outra, a reconstrução da mama, foi quando surgiu a terapia de choque. Olha só, bem no meio. É, bem no processo, assim, que eu digo... Você viu pela televisão, você viu a chamada do programa, como é que foi? Era uma época que eu estava bem, como eu digo, que eu estava bem no fundo do poço, assim, porque a doença veio, enfim, no começo eu não, como eu falei, né? Não me marcou tanto, mas o processo todo me fez afundar, né? E eu estava naquele momento, assim, e eu estava já em busca, assim, de algo, tipo, de autoconhecimento, que a gente sempre vê na internet, escuta. E é que nem eu digo, o universo conspirou para que isso acontecesse para mim. Porque eu estava almoçando, e a gente sempre está com a TV ligada lá em casa, e deu no jornal. Você não está feliz com a sua vida? Você está à procura de se conhecer melhor? Aí eu olhei para aquilo e digo, opa, para mim? Foi mensagem para você melhor. Foi mensagem, foi. O universo é chamado, sim. E daí tu mencionava, né? Então se inscreva, entre no site, responda o questionário. Tinha um questionário, né? Tinha um questionário. E eu me lembro que eu fiquei bem quieta, nem para minha mãe eu falei, nem para a mãe. Eu digo, eu fiquei com aquilo para mim, né? Eu digo, eu vou entrar. Eu acho que eu terminei do almoço ali, eu ficava sempre em casa, né? Porque eu estava afastada, né? Do trabalho. Aí eu fui para o computador, entrei lá, as perguntas. E eram perguntas, assim... Profundas, né? Profundas, profundas. Verdade. Aí eu digo, nossa, não dá para responder assim, né? Eu pensei, acho que aquela tarde ali eu fiquei para responder, daí contei. Tinha algumas perguntas de quem você admirava, de quem, né? Então, várias perguntas, assim... Eu, aquilo ali, eu me concentrei para responder mesmo, né? E daí aconteceu, né? Daqui a pouco eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada. Selecionada. Digo, será que é verdade? Daí eu fiquei toda assim, enfim. E foi. E foi. Aí entramos em contato com você. Entrar, isso. E aí foram três pessoas. Foi você e mais duas pessoas, né? Teve mais dois rapazes que também se inscreveram. Sim, teve. Teve um barbeiro e também um mecânico. Isso, era. E depois você. Aí nós fizemos a seleção aqui no palco, né? Aqui no palco do Balanço Geral. Você fez ainda uma pré-entrevista que você foi lá em casa. Isso, eu fui até lá e tal. Até a minha mãe, que é apaixonada, disse o Alexandre na minha casa. Que legal. Foi bem bacana. Aliás, a gente tem uma foto aqui do início do processo todo, quando ela esteve aqui no programa. Olha só. Ah, sim, sim. Essa foi a foto do dia que você foi selecionada. Sim, sim. Eu lembro que você perguntou lá, ah, mas eu posso ir com uma jaqueta assim, assim, assado. Aí você foi com essa jaqueta e tá aí, ó, a dona Tereza também participando, né? E nesse dia, a família inteira invadiu o estúdio, lembra? Sim, até o meu pai. O seu pai também, que seu pai veio a falecer depois. Depois a gente fala sobre isso também. E esse foi o início, então, do processo, né? Você estava aprovada para começar a autoterapia de choque. Logo depois, aí na próxima foto, a gente vai ter também, quer ver, ó, vamos para a próxima foto aqui. Sim, você lembra dele, o Ricardo Bellino? Sim, sim. Que aí você foi para o choque com Bellino, né? Sim, essa foi a primeira... Primeira parte da tirapia. Primeira parte do programa, é. Você lembra a mensagem que ele te deu naquele dia? Que ele disse que tinha assistido um filme e que ele recomendava que você visse o filme também. Você lembra da historinha desse filme? Sim. Como é que era? Dá para contar rapidamente? Sim, era porque se você morresse, o que você gostaria que... O que as pessoas iriam deixar de mensagem para você? Falar de você, né? O legado com você. Você chegou a fazer essa pergunta para alguém? Fiz durante o processo, assim, né? Do terapia teve, teve, como é que eu posso dizer, programas, né? Assim. Que eu pedi para os amigos mandarem mensagens e dentro da terapia lá que a gente fez na Humana Mundi, né? A gente leu, a gente fez, foi a cura da criança interior, né? Isso, a cura da criança interior. Porque aqui foi interessante que ele pediu, né? Peça para as pessoas que você conhece escreverem o seu obituário, né? Tipo, como se fosse assim, quem foi aquela pessoa, né? No caso você, quem foi a Tiele? Sim. Perguntar para várias pessoas. É até um exercício muito bacana para as pessoas fazerem em casa, né? Perguntar para as pessoas que te amam, que você ama e tal. Qual seria o obituário que você escreveria sobre mim? O que que eu fui em vida, né? E ver o que que a pessoa falou sobre você. Eu fiz esse teste também e achei bem interessante, né? Bom, mas logo depois do Belino, a gente foi para... Lembra? Para onde é que a gente foi? Nossa, vamos para São Paulo. Na Humana Mundi. Pegamos um avião, fomos para São Paulo. E a Humana Mundi, até tem a foto aqui também dela, chegando na Humana Mundi. Olha só, a gente tem uma outra foto aqui. Você fez questão, né? De tirar essa foto, ó. Bem na frente. O Espaço Clínica de Saúde e Autoconsciência Humana Mundi, que foi, assim, eu acho que o divisor de águas para você, né? Porque foi a espinha dorsal de toda a terapia, de todo o tratamento que você passou pelo terapia de choque, porque você teve psicóloga, você teve várias outras terapias integrativas, né? Várias psicólogas lá, né? Da Humana Mundi, teve a Lu, teve a Cris, teve a... Vamos mostrar, vamos mostrar elas aqui, ok? A próxima foto até, já tem aqui a foto delas. Vamos dar uma olhada. Aliás, foi num almoço especial também que ela proporcionou para a gente, ó. Então, lá, da direita para a esquerda, a primeira é a Cris, né? Que é a sócia fundadora também da Humana Mundi. Do lado, a Luciana Vanzo, que é psicóloga, que é a sua psicóloga até hoje também, né? Também sócia fundadora. As duas são as sócias, né? Que tiveram essa ideia brilhante de montar a Humana Mundi, e aí a Tiele e eu ali, que a gente estava nesse almoço para discutir como é que ia ser o tratamento todo, né? Sim, sim. Aliás, a Luciana ainda tratou você bastante tempo, né? Essa foto, por exemplo, foi uma das terapias que você passou lá na Humana Mundi. Foi uma das terapias, não. Na Humana Mundi. Foi essencial, assim. O terapia de choque veio para ressignificar, assim. Eu digo, claro que eu tenho esse apelo forte do câncer, né? Que passei por essa doença, mas hoje trazendo, assim, é que nem eu digo, todo mundo tem uma dor, né? Todo mundo traz uma dor. E o que o programa quis mostrar é o quão importante essas terapias, a psicologia, né? Sim. Para te fazer repensar essas questões que acontecem com todo mundo, né? Você lembra dessa terapia que você estava fazendo? Sim, sim, sim. Quem fez com você? Foi a Lu? A Luciana? Sim, sim. Foi a Luciana? Sim, sim. A Luciana Vanzo. Será que tem como eu conversar com ela agora? Ah! Tem como eu conversar com ela? Deixa eu conversar aqui com ela. Aí, Luciana Vanzo, diretamente de São Paulo, da Umana Mood. Oi! E aí, Luciana, tudo bem, querida? Que prazer. Feliz por estar aqui, receber esse convite. Uma grande surpresa para todos nós. Com certeza, com certeza. Ô Lu, conta um pouquinho para a gente, tenta resumir, na verdade, né? O que foi esse tratamento, essa terapia de choque que vocês fizeram com a Tiele? Quer dizer, como é que vocês receberam a Tiele e como é que a Tiele passou por essa terapia com vocês? É, a Tiele, querida Tiele, né? Então, a Tiele está passando nesse momento por um momento de quase alta, né? Então, já estamos espaçando, ela só está conseguindo dar conta das questões emocionais dela e entendendo como que ela... Como esse câncer chegou, como ela elaborou esse câncer, ressignificando a vida, ressignificando o feminino, ressignificando a questão da família, né? Então, a Umana Mood, no momento que a Tiele chegou pra gente, eu acompanhando aqui o diabo de vocês, realmente chegou como um grande presente, né? Porque a gente também se preocupou na hora de escolher todos os candidatos, foi uma bateria de exames, inclusive com um acessamento psiquiátrico pra gente poder entender quais seriam as melhores tratativas pro nosso protocolo de modelo integrativo de cuidados que é trabalhar a saúde de forma integral, o corpo, a mente e a alma, entendendo como que a gente pode ressignificar tudo isso. E a Tiele passou por esse processo com excelência, assim, ela realmente, ela se colocou de corpo e alma nesse momento, ressignificando muitos pensamentos. Essa prática, né, que você mostrou no jardim foi uma prática realmente de reviver esse ressignificado do que é vida e do que é morte, né? Nós precisamos o tempo todo ressignificar isso. Ela passou por diversos especialistas, porque o nosso modelo integrativo de cuidados, ele passa por diversos especialistas, aí então, o nosso psiquiátrico, nosso psiquiatra, antes estava a Daniela Liu, né, que é a nossa psicóloga também, tem como a gente mostrar isso, o que ela tá mostrando ainda? A nutricionista, né, a Cris, minha sócia, também psicologista, e aí foi o nosso almoço, delicioso almoço, realmente, é, fechando com chave de ouro, a gente na cozinha, também trabalhando essa questão da nutrição. Isso, aí eu lembro que a gente tava fazendo um bolo de chocolate, né, que eu tinha que fazer também, né? Eu acabei fazendo aí também. Não sou um bom cozinheiro, mas enfim. Vamos ver a próxima foto, pra gente dar uma olhada ali também. Ah, e foi naquela noite, né, Lu, que a gente fez uma festa pra ela. Exatamente, foi a festa, né, porque nós trabalhamos a criança interior da Tiele, então, nos veio essa questão de que, caramba, eu nunca tive uma festa de aniversário. Então, a Tiele teve a festa de aniversário dela, nesse momento, trabalhando essa criança interior, ressignificando. Aí, o momento, né, que a Carol Bastos ajudou também. Junto com a Marta, né, a Marta também tava junto, a Marta Gomes. E a próxima foto, tem uma foto ali que, junto com a Carol Bastos também, que ela falou do, não tá aparecendo muito ali o sapato, mas era o sapato amarelo, que você achou lindo, né? Ah, sim, sim. Era o sapato amarelo que deu o ponto de luz que ela falou, né? Era o ponto de luz. E aí, a turma toda não tinha o programa, né? Lembro. Pois é. A turma toda. Sim, e o Cláudio também. É, a Carla, né? A Carla é nossa parceira até hoje aqui na Humana Mundo também. A Carla virou amiga também. É verdade. Vamos voltar pro estúdio aqui, então, porque... Agora, eu queria que a Tiele falasse um pouquinho desse trabalho que a Lu fez com você e que faz até hoje. Vocês ainda têm um entrosamento muito bom, né? Também. Como é que foi a chegada da Luciana através de terapia de choque pra você? Ah, a Lu é um ser de luz, né? A gente tava aqui falando antes. E, enfim, que nem ela trouxe ali, né? A questão da morte, né? Encarar a morte, encarar esse processo, né? E que nem eu trago hoje, que é um processo constante, né? Até hoje, antes de vir, eu já corri pra ela também pra falar. Eu dizendo que, tipo, é altos e baixos, né? O câncer veio, foi um divisor de águas na minha vida, mas ele me trouxe, com o terapia de choque, onde eu consegui integrar, mas me trouxe muitas lições, mas a vida continua, né? E tem os seus altos e baixos sempre, né? Outra parte do programa foi esse resgate do feminino, porque, sim, como eu trouxe lá antes do câncer, eu não gostava da minha mama. Ok, então eu passei pela cirurgia, mas daí veio um novo corpo, no qual eu não gostava também, então até... E pra gente encerrar a tua participação, Lu, gostaria que você dissesse hoje, como é que tá a Tiele hoje? Quer dizer, teve o antes do terapia de choque e hoje, como é que ela tá? Como é que você avaliaria ela? A Tiele começou pensando, né? Em voar na aeromoça. Hoje a Tiele ressignificou, ela voa na vida, né? A Tiele é uma pessoa extremamente resiliente, é uma mulher que tem uma sororidade incrível, então ela é uma mulher que nós, como mulheres, nos inspiramos nela. A Tiele conseguiu ressignificar esse feminino, conseguiu ressignificar a família, né? Então isso foi muito importante, o pai dela faleceu e ela conseguiu lidar com essa morte de uma forma tão madura, né? Tão importante, ajudando a própria dona Tereza, que é uma amada, né? Muitas saudades, um beijo pra ela, que também atendi nesse momento todo, né? Ajudando a dona Tereza a acolher essa filha e também acolher esse ex-marido que veio falecer. E a Tiele foi conseguindo o espaço dela dentro da empresa, né? A Tiele foi conquistando materialmente as coisas, os sonhos dela. Mas é como ela falou, tem os altos e baixos. Agora a Tiele tá passando por hormonioterapia. Então é um outro momento, né? Da vida dela. Que é como olhar, continuar olhando pra vida, como é resgatar esse feminino, como é entender que esse corpo muda, né? Como que é olhar pro futuro e entender que a gente não precisa ter medo de nada, porque simplesmente é mais um processo e que ela consegue passar com tanta maturidade. Que legal, né? Então, como eu disse, a Tiele, ela tá praticamente em alta. Ela me chama pontualmente. Ela sabe que ela me tem ali. A dona Tereza sabe que ela também nos tem aqui. Me tem enquanto Luciana, psicólogo, mas também nos tem enquanto Manamonte, com todos os nossos profissionais. E nós aprendemos muito com essa família. Então isso é importante dizer, que é uma troca. Mas eu queria até dizer uma coisa... Então é muito orgulho dessa menina, dessa menina mulher. E eu queria só dizer uma coisa também, que é pro pessoal de casa também entender o que foi o terapia de choque com a Tiele, com a participação da Humana Mundi, que foi a espinha dorsal de todo o processo, né? Sem dúvida alguma. Mas pra vocês entenderem que toda essa terapia de choque, que começou pela televisão, extrapolou a imagem da televisão. Quer dizer, foi muito além daquilo que nós mostramos aqui na TV. Porque, imagina, a gente já passou, faz um ano e meio, quase dois anos já, do terapia de choque. E até hoje você tem esse amparo da Humana Mundi, lá de São Paulo, através da Luciana e da Cris também. Então, Lu, quero te agradecer muito, hein? Mais uma vez. Obrigado por ter atendido o nosso chamado aqui. Obrigada. Do nosso Conexão ND dessa quarta-feira. Obrigado mesmo. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho belíssimo que vocês fazem aí na Humana Mundi, hein? Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, Tcheli. Foi uma honra, uma delícia essa surpresa pra mim também, de estar aqui podendo dizer que a gente tem muito orgulho de você, pra você continuar acreditando no seu propósito, continuar voando alto do jeito que você tá voando, porque é isso, né? Estar vivo significa desafios. Então, e que bom, você está viva, você é uma vencedora, e os desafios permanecerão. Então, abraços, tá bom? Maravilha. Muito obrigada. Obrigado, Lula. Obrigada, Lula. Obrigado pela participação. Tcheli, por enquanto você ainda continua com a gente, porque a gente vai pra um breve intervalo, e daqui a pouquinho eu quero saber das mudanças pelas quais você passou ainda depois do Terapia de Choque, tá bom? Até daqui a pouquinho a gente volta aqui com o nosso Conexão ND. Estamos de volta nessa quarta-feira aqui com o nosso Conexão ND muito especial, falando não só sobre o Outubro Rosa, sobre os cuidados que as pessoas precisam ter em relação ao câncer de mama, né? Mas também com a nossa super Tcheli Passos, que passou por todo um tratamento aqui do programa Terapia de Choque que a gente fez lá em 2019, né? Pela NDTV. Já no primeiro bloco a gente mostrou tudo o que foi feito, quer dizer, como é que você passou por essa transformação. Porque o Terapia de Choque era uma transformação interna sua, né? Porque você estava muito pra baixo, digamos assim, por causa de todo o tratamento de câncer e tudo mais, e você renasceu, né? E teve toda a vida ressignificada. Nessas terapias que você passou, né? A gente lembrou aqui, mostramos um pouco você fazendo uma terapia ali deitada, onde você teve um pouco dessa expectativa, o que seria a morte, o que seria a vida. Pra você, essas terapias foram importantes por quê? Por que elas te deram uma outra visão sobre aquele problema pelo qual você estava passando? É como a humana mundi sempre traz, né? É interligar corpo, mente e alma, né? Então, o corpo já estava tratado, tem os médicos, os medicamentos, mas mente, alma, sabe? Interligar tudo isso, né? É acreditar em algo, e a humana mundi também sempre tem a questão da espiritualidade, que a Cris também traz muito na palavra dela, né? Pelo fato de aceitar, né? Eu, por exemplo, tenho a minha religião, mas é o espiritual, né? Então, tipo, é como interligar tudo isso, né? Pra confortar esse eu interior, pra entender os porquês que a gente tanto questiona, que chega um momento que a gente entende que não é o porquê, e sim pra quê. E, às vezes, esse pra quê ressignifica também, modifica também, que é o que a gente fala. Você primeiro se perguntou, ah, mas por que isso aconteceu comigo? E depois você começou a perceber que a pergunta certa era pra quê isso? E você conseguiu responder? Consegui, consegui e venho conseguindo, né? Então, responda pra nós agora. Por que você acha que isso aconteceu? Não, hoje eu acredito muito num propósito maior, assim, sabe? Eu tenho essa mensagem de levar pras mulheres, mexo aí com minhas redes sociais, como eu digo, assim, incentivando e motivando, assim, como a Lu trouxe, mas é mais por isso, sabe? Pra dizer pra essas mulheres que tem um depois, sabe? Porque quando a gente tá ali, vivendo esse momento, a gente não enxerga a luz no fim do túnel. A gente não consegue, eu, pelo menos comigo, foi assim, e eu me senti muito sozinha, muito... Só eu, jovem, que tô tendo esse câncer, sabe? Eu olhava pro lado, eu tava sozinha. Mas daí, quando eu olhei pro lado e vi que eu não estava sozinha, que tinha muitas mulheres, e hoje, é que nem eu digo, se é que eu descobri a minha missão na vida, é isso, sabe? Deve incentivá-los. Tá aqui pra dizer que eu sou um exemplo de superação e de conquista que a gente pode chegar onde a gente quiser. E o programa me trouxe, porque na época eu tinha o sonho de ser comissária, no qual até o Cláudio teve o coaching lá, né? Que me trouxe... O Cláudio Peixer, né? Isso. É da Sociedade Brasileira de Coaching. Isso, me trouxe... Ele também tratou você. Sim, me trouxe muitas questões profissionais, assim, tipo, ah, tu almeja isso, então projeta e tu vai até lá, né? E na época, sim, era ser a comissária. E logo que eu voltei, tive um processo seletivo, no qual não passei, e também, novamente, né? Me decepcionou um pouquinho, mas daí eu comecei a entender, tipo, será mesmo que é isso que eu quero? As terapias, novamente, vieram, porque a gente aprende a olhar pra esse interior, né? E comecei a ver que, não, eu posso agregar na vida das pessoas de outra forma, sabe? É por isso que ela trouxe ali outras formas de voar, que foi o que eu descobri, sabe? Aliás, eu quero só mostrar uma outra foto aqui, antes que você continue. Tem uma foto de uma das terapias que você fez, olha só. E parece assim, né? Que você tá ali desenhando, fazendo algum desenho que ela pediu. Ali do lado tem a Dani, né? A Dani, né? Que fez também todo um processo integrativo com você. Teve, teve. Você lembra um pouco do que ela te passou também nessa terapia? Porque você fazia desenhos pra poder externar um pouco aquilo que você tava sentindo, né? Sim, sim, é, tem essa pegada. Teve a das flores, a da lua. Eu me lembro muito da criança interior que a gente fez, que foi algo que me marcou bastante, no qual eu escrevi. Essa daí eu tava pintando, eu acho que eram aquelas flores ali que eu selecionei dos cartões ali. Cartões. É, então, tipo, a que tu identifica, né? Jogar o teu lado luz, o teu lado trevas, né? Também. Eu me lembro de uma pintura que eu fiz numa folha maior até. Então, porque a gente tem tudo aqui dentro, né? Tem o... As respostas estão aqui dentro. Estão aqui dentro, mas tem a luz e tem também as trevas. E a gente tem que aprender a conviver com elas, né? E a gente vai sorrir, mas a gente também vai chorar. Então, tudo bem. E tudo bem, né? Também chorar e tudo bem. É aceitar, né? Aceitar cada momento. Eu lembro que a Cris, que é a outra sócia, né? Da Humana Mundi, junto com a Dani e a Lu também, elas colocaram várias flores, que você falou da flor, né? Em cima de uma mesa. Era uma mesa grande, enorme, uma mesa de jantar praticamente. E colocou várias flores, mas tudo jogado em cima. Era uma bagunça de flores. E, de repente, elas pediram pra você fazer um arranjo daquilo. Como é que foi essa terapia? Me conta como é que foi. Essa, inclusive, foi com a Marina, né? No qual eu conheci, que também foi outra menina maravilhosa, que teve também o câncer de mama. E a gente fez uma amizade muito linda, mas a gente fez esse arranjo juntas e a intenção era isso, né? Pra dizer que nós somos pessoas bagunçadas e a gente tem momentos que a gente vai arrumar o nosso arranjo e da nossa forma. E não tem forma certa ou forma errada. Mas explica pras pessoas de casa o que você fez. Você pegou as flores e o que você foi fazer? Ah, eu fiz, montei o arranjo pra ficar dentro de um vaso bonito, né? E o intuito era esse, tipo, não tem certo e errado. Não tem, tipo, tem que ser assim. Não, vai ser do jeito que eu acho que fica. Mas, gente, se eu gostei dessa flor, eu vou pegar ela, mas a outra eu não vou pegar. Entende assim como é na vida, né? A gente coloca, a gente arruma o que tá bagunçado aqui dentro. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado, tem coisas que a gente não vai ser pra aquele momento. E vai montar o teu eu. E teve coisas na tua vida, no teu dia a dia, que você tirou, deixou de lado também e colocou outras coisas? Sim, sim, que foi o caso da profissão, né? Depois que eu não passei pra comissária, surgiu outra promoção interna lá no meu trabalho, no qual eu passei até e eu me lembro muito bem da minha gerente perguntando, né? Mas o teu sonho não era sempre ser comissária? Aí eu digo, não, mas eu aprendi, eu consegui enxergar que eu consigo agregar na vida das outras pessoas de outras formas, sabe? E às vezes o comissária seria só uma fuga, sabe? Do que eu talvez não queria, que é mesmo esse meu propósito de agregar. E o terapia de choque teve também não só essas terapias, mas também teve um profissional mesmo de psiquiatria, quer dizer, médico mesmo, né? Vamos dar uma olhada nessa foto, na próxima foto, que é justamente o Abud, né? Isso. Que fez, o doutor Abud, lá, aliás, ele tem vários seguidores na internet, no Instagram dele, e ali ele fala de oito pontos, né? Você tinha que olhar a alimentação, o sono, a atividade física, a natureza, resiliência, que é a forma como você lida com os problemas, né? Depois, conexões afetivas, mindfulness, que seria uma meditação, né? E por último, ali, o propósito. Como é que foi você lidar com esses novos conceitos que você precisou aprender também? São conceitos, assim, que eu levo para a vida, porque, tipo, todo momento a gente tem que estar resgatando cada item daquele ali. E tu tem que se puxar, né? Porque alimentação, sono, atividade física, isso a gente tem que estar ali sempre. E os demais, assim, né? Como interagir tudo, né? E aí, como eu digo, tem a Tchelle antes e depois, né? Então, a Tchelle de antes, na natureza ali, as conexões afetivas, tinha, mas era aquela coisa muito da rodinha do hamster, né? Tu vai porque todo mundo faz. E hoje já não, hoje já tem um propósito, é consciente, é consciente, é isso, né? Inclusive, nas minhas últimas férias, fui aí para o meio do mato, que nem eu digo. Ah, é? Fui para a Chapada Diamantina e curti aquela natureza lá. E é uma conexão, é tudo. Então, e tudo aquilo ali é interligado, né? A gente tem que estar, é os pratinhos que a gente diz, né? Tem que estar equilibrando e tem que estar de olho nisso, porque é a nossa vida, né? Sem dúvida. Só a gente que vai viver. Nesse último que a gente fala, que é o oitavo ponto ali, que é o propósito, né? E claro que propósito a gente fica, às vezes, até procurando. Qual vai ser o meu propósito de vida, né? Qual é esse meu propósito de vida? Você já tem isso muito claro ou também é uma busca? Como é que está sendo para você? É uma busca, é uma busca. Eu tenho, relacionado aí a tudo que eu vivi, eu gosto de estar no meio dessas mulheres, de estar incentivando-as, mas é uma busca, né? Eu não sei se eu encontrei ainda, mas nesse momento eu digo que sim. Nesse momento eu digo que sim. Mas a Tiele de amanhã, eu também não sei como é que ela será, né? Pode mudar, certo. Porque a gente muda, a gente muda constantemente, né? Agora, dessas mudanças todas, essa questão também espiritual de você ter um equilíbrio depois com a doença, até porque a doença, no caso o câncer de mama, você tratou, ok, mas você tem que estar continuadamente fazendo o tratamento também. Sim, sim, sim. O meu câncer foi hormonal, né? Então, depois de todo o tratamento aí eu faço hormonioterapia, que é um remédio para bloquear os hormônios. Inclusive, agora eu iniciei um outro tratamento, que é um segundo remédio. Eu tomo duas medicações hoje que mexem, né? Hormônios aí, mulherada, sabe que mexe com tudo. Então, é novamente que nem ela trouxe. É um novo cenário, é um novo momento que eu estou me redescobrindo, me olhando feminino novamente, porque o corpo está mudando. Então, é uma constância. Sempre tem que estar de vigília, né? De vigília. E qual é o próximo passo? Você tem algumas lives já programadas aí, que até as pessoas de casa podem acompanhar também? Tem, pode me seguir lá nas redes sociais. Com a Lu, inclusive, vai ter agora, né? Amanhã tem uma ainda com a minha outra psicóloga oncológica. E na semana que vem tem com a Lu o proibidão, que a gente vai falar de sexo. Opa, dá para adiantar alguma coisa? O que vocês vão falar? É proibidão. É proibidão. É proibidão. Só para live? Só para live. E só para mulheres? Não, a rede social está aberta, né? Vamos expor. Podem entrar, não tem problema. Mas é para trazer esse olhar, assim, né? O proibidão é para trazer de uma forma mais leve, mais tranquila. Sim. Porque a gente fica muito assim, ah, falar de sexo, né? Mas existe sexo no câncer, existe sexo pós-câncer, né? Esse olhar feminino, esse olhar da mulher. Porque também tem um pouco do feminino da mulher, que ela fica preocupada. Sim. Por exemplo, principalmente a mulher que é casada. Tipo, poxa, agora com meu marido e tal, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar? Tem as casadas, tem as com namorado, tem as solteiras como eu. Então, tipo, sempre tem cada mulher na nossa fase, mas tem essas questões, né? Que isso a gente consegue. Como é que as pessoas podem procurar? É Tiel Passos? Tiel Passos. Arroba Tiel Passos. Arroba Tiel Passos. Isso. Tiel com dois L's, né? E-E-L-L-E. Isso. Maravilha. No Instagram. No Instagram, isso. E qual é a grande mensagem, o grande aprendizado que você quer passar para as pessoas nesse último minuto que a gente tem? Ai, meu Deus. A grande mensagem para as mulheres, eu sempre digo de nunca desistir. Nunca desistir, porque sempre tem algo na frente. A gente, às vezes, não enxerga, não consegue ver, não consegue entender por certos momentos, mas nunca desistir. E relacionado ao programa, o que eu digo é tenha esse olhar para dentro, sabe? Pare o momento, não espere um câncer chegar na sua vida para você olhar para dentro de si. Acho que a pandemia veio muito aí para mexer com isso, né? Acho que todo mundo sofreu de certa forma e teve que parar a vida para olhar. E quando a gente para, a gente começa a ver o que a gente tem aqui dentro, né? E é o que a gente é, é o nosso propósito, é o teu eu interior. Então, dá atenção para isso. Valeu a pena passar pela terapia de choque? Muito, muito, muito. Quem sabe ano que vem volta de novo, hein? Tomara, eu torço sempre. Kieli, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no Conexão ND de hoje. Parabéns por toda essa trajetória que você conquistou, por tudo que você está conquistando e parabéns pela bonita mensagem que você dá também. Obrigado, hein? Obrigada, eu que agradeço. Valeu, uma ótima noite para você. Ótima noite para você de casa também. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.